Olá alunos, estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Rodoviária Federal 2019 e nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas só lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, acessa lá o nosso site veonconcurso.com.br, o link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a questão de hoje que diz assim, julgue o item seguinte, relativo ao programa de navegação Internet Explorer 11 e aos mecanismos de busca avançada no Google. Percebe que a questão fala sobre mecanismos de busca avançadas, né? O mecanismo de busca do Google permite encontrar imagens com base em diversos filtros, como por exemplo o tamanho e o tipo da imagem. Contudo, não é possível pesquisar imagens por meio de sua cor ou de suas cores, certo ou errado isso? Bem, pessoal, então vamos fazer uma pesquisa por imagens no Google para verificar se ele é capaz ou não de procurar, como ele disse, por tamanho, por tipo da imagem. Ali ele fala também sobre não ser possível procurar por meio da sua cor ou das suas cores. Vamos fazer o teste prático então. Vou pegar aqui o meu navegador Google Chrome especificamente, mas pode ser com Internet Explorer 11, como estava dito na questão, porque qualquer um desses navegadores eu consigo acessar o sistema de busca do Google. E aqui eu vou digitar, vamos digitar V1 concurso, e aí vamos fazer a pesquisa aqui dessa palavra-chave. Como eu quero pesquisar imagens, então aqui onde diz mais, se por acaso não aparecer, pode escolher aqui mais e escolher imagens. Às vezes o item imagens já aparece direto aqui no menu de opções do sistema de busca do Google. Não aparecendo, clica ali em mais e aparece imagens. Pronto, agora ele me mostrou várias imagens de acordo com a sequência de palavras-chave que eu digitei V1 concurso. E aí percebe que aqui aparece uma opção chamada configurações, uma opção chamada ferramentas, porque aqui eu posso acessar as ferramentas de pesquisa de imagens. E entre as diversas ferramentas de pesquisas de imagem, ele me permite procurar por tamanho da imagem, e aí pode ser qualquer tamanho, grande, médio, ícone e assim por diante. Permite sim pesquisa por cor, onde eu posso escolher qualquer cor, colorida, preto e branco, transparente, e ainda com predominância de alguma cor específica que eu venha escolher. Então ele é capaz sim de procurar por cor. Pode procurar imagens de acordo com o direito de uso, que é se tem licenças para utilização ou não, são marcadas para reutilização, se são marcadas para reutilização com modificação, marcadas para reutilização não comercial ou não comercial com modificação. Então aqui tem a partezinha, ou sem filtros, licença de uso. Também posso procurar por tipo, se é só rosto, se é foto, se é cliparte, desenho linear, se é animação. Posso escolher até por tempo, que foi publicado então, por exemplo, na última hora, em qualquer data, nas últimas 24 horas, na última semana, no último mês. Então nós temos várias ferramentas possíveis, né? E ainda temos a opção que diz mais ferramentas, das quais nós podemos fazer então, inclusive, a procura de todos os resultados ou mostrar tamanhos específicos. Bem, agora a gente já pode chegar na resposta da questão, porque ele disse, o mecanismo de busca Google permite encontrar imagens com base em diversos filtros, como por exemplo, o tamanho e o tipo da imagem. Perfeito. Agora ele disse, contudo, não é possível pesquisar imagens por meio de sua cor ou de suas cores. Errado. Podemos sim, e eu mostrei isso, que a gente pode sim pesquisar imagens por meio de sua cor ou cores. Essa escolha a gente acabou de fazer ali na prática, por isso, por essa partezinha final, é que nós estamos marcando como errado essa questão do CESP aí de 2018. Certo, pessoal? Beleza. Bem interessante questão, falando sobre o mecanismo de busca Google. Pessoal, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, e também se inscreve no nosso canal. E lembra de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações e novas aulas que nós vamos publicando aqui no canal. Quem desejar acessar o nosso site, acessa lá. O site é veonconcurso.com.br, o link está aqui na descrição, e lá vocês encontram o curso com o conteúdo de informática para o concurso PRF 2018. Valeu, então. Até a próxima aula, grande abraço e bons estudos!